They yelled in the machine Meninas, disciplina Novinhas, disciplina Avisa na mamãe Que vai começar a oração Ela sabe rebolar Ela sabe rebolar Ela sabe rebolar Vem, 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 vem Vem devagar Vem, 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 vem Vem devagar Vem, 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 vem Vem devagar Novinhas Ele ta ai Então empina pro ex Ele mostra que ele perdeu Avisa na mamãe Que vai começar a oração Ela sabe rebolar Ela sabe rebolar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem devagar Vem, 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 vem Ela sabe que é gostosa, sabe que tá na moda, todo mundo olha Ai minha gostosa, ai minha lindinha, ai minha baixinha Todo mundo olha, ela sabe que é gostosa Ela sabe rebolar Vem, 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 vem divagar Vem, 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 vem divagar Controle a página Real é tudo junto Instagram DJ Deixa acabar o beat